Parentes e amigos se reuniram para dar o último adeus a João Vitor Barbosa Tolentino. O corpo do menino de 10 anos foi velado na cidade de Goianira. Uma criança muito fácil de lidar, muito exemplar na escola. Ele era assim, uma criança excepcional. Não tenho o que dizer dele. Segundo as investigações da polícia, João Vitor foi morto acidentalmente por um amigo da mesma idade. A arma usada foi essa de fabricação caseira e que era a do pai da vítima. Segundo o menino que atirou, a arma estava no chão da cozinha ao lado de um armário. A vítima falou que eles poderiam brincar, ensinou para outra criança como ele manusearia, que ele poderia apertar o gatilho, que estava descarregada. Eles acreditavam que estava descarregada e houve o acidente. Infelizmente atingiu o tórax da vítima. A casa onde tudo aconteceu é essa daqui, a última da rua e cercada por muito mato. A família desconfia da versão de que tudo não passou de um acidente. Isso porque parentes disseram que João Vitor nunca foi amigo do menino que teria atirado nele. Eles apenas estudavam na mesma sala de aula. E que esse menino teria um histórico complicado, inclusive de cometer assaltos aqui na cidade de Goianira. Lá dentro, parentes também contaram que a casa foi encontrada revirada e que João Vitor apresentava sinais de crueldade. Por isso, eles acreditam que João Vitor pode ter sido assassinado. Impossível ter sido o acidente. Eles simplesmente entraram lá, foram monstruosos com ele e fizeram essa sacanagem. A casa está toda revirada, em cima do fogão tem uma panela com cola Super Bonder, uma garrafa PET queimada, aí um pedaço de garrafa caída no chão, um copo descartável. Então, eu não acho que isso tenha sido um acidente. Ela acredita que João Vitor foi agredido antes de ser morto. Vizinhos viram os meninos correndo. João Vitor saiu arrastando até a casa de um vizinho, em frente, pedindo socorro. A polícia já ouviu o menor que atirou em João Vitor e a mãe dele. A polícia espera o pai da vítima se apresentar. Ele, que era o dono da arma, deve responder por posse ilegal de arma de fogo e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A gente acredita que ele deve se apresentar nos próximos dias para prestar os esclarecimentos, ouvir a madraça, ouvir testemunhas e aguardar os laudos periciais. A gente espera justiça, porque o que fizeram com ele foi muita crueldade. Eles foram cruéis com ele. Não tinha necessidade de fazer o que fez.